A gente tem que falar de Kamala, então, vamos começar falando de Kamala? Vamos começar falando de Kamala? Depois a gente lê os outros superchats aqui, tem bastante coisa, obrigado galera. Mas vamos falar de Kamala, já que vocês estão empolgados com Kamala. A Janaína Pascoal mandou esse tweet aqui, ó, e o Leandro Demori refrescou a memória dela. Acho graça nesses esquerdistas babando ovo para Biden e Kamala. Ela só não acha graça quando é direitista babando ovo para o Donald Trump, né? Ela acha legal. Agem como se fossem americanos. Eles até escrevem que precisam eleger Kamala. É ridículo. Ela vê galãs feios, hein? Vê galãs feios, com certeza. Tem muito tempo livre, Janaína Pascoal, que não se reelegeu. Aí o Leandro Demori comentou, né? Comentou ali, lembrando que ela já mandou a mensagem para o real Donald Trump. Hey, presidente Trump. Meu nome é Janaína Pascoal. Eu sou uma advogada, que... Eu sou uma das advogadas que pediu o impeachment da presidente Dilma, querendo a atenção do Trump a todo custo. Ela acha muito engraçado quando as pessoas falam que os Estados Unidos deveriam eleger a Kamala para eleger o mal menor. Só que ela mesma ficava ali tentando chamar a atenção. Maior carentona, a Janaína Pascoal, do presidente Trump em 2017. Um de agosto de 2017. Daqui uma semana, esse tweet vai completar sete anos. Sete anos desse tweet aqui. Boa memória, hein, Leandro Demori? Por resgatar esse print aqui. Um print que é eterno, né? Não adianta ela apagar agora. Para fingir que não fez esse comentário. Porque nós temos o print. O Leandro Demori colocou lá no Museu da Direita Histérica esse print. E lembrou da época em que Janaína Pascoal, antes ainda de ter o seu primeiro mandato, mandava mensagenzinhas para o Trump. Falando, olha, eu sou uma das advogadas que pediu o impeachment da presidente Dilma. Porra, que ridícula, né? Uma ridícula querendo falar dos outros. Essa Janaína Pascoal querendo falar de quem está aqui discutindo seriamente sobre a possibilidade de ser um mal menor à eleição de Kamala Harris, Marco Bezzi. Só assim mesmo para a Janaína Pascoal ser resgatada do mundo dos mortos políticos. Onde já está. Joyce Hasselman. Não só isso, Helder Maldonado. Como a gente vai ter que concordar com ela? Pela segunda vez? Primeira vez, talvez? Sim, é ridículo. Sim, é. É ridículo. Sim, é ridículo. Ela tem razão. Mas como se eles não fizessem, né? Como você. Deixou claro ali. Nicolas Ferreira, a gente já teve. Alan dos Santos. Todo mundo escrevendo ali. Gustavo Geyer, o neto do ditador Figueiredo, né? Também escrevendo para Donald Trump. Para Elon Musk também, pedindo ajuda para esses dois panacas. A gente está discutindo aqui o Elon Musk. Pois é. Como se a direita não fizesse isso. É ridículo? É ridículo. Vamos eleger o quê? Ninguém vai eleger aqui no Brasil, meus queridos. A gente vai eleger para prefeito agora, para vereador. Não tem Kamala Harris na urna. Não vai ter. Vai ter muita gente procurando Kamala Harris na urna eletrônica aqui e não vai saber em quem votar. Né? Procurando o Trump. Qual o número da Kamala? Qual o número da Kamala? Não tem, cara. Mas, por enquanto, não existe. A globalização não chegou a esse ponto ainda, tá bom? Só queria deixar bem claro. É, mais ridículo é a Janaína Pascoal, que não foi reeleita. Aí, disso ela não fala, né? Disso aí ela não fala. Presidente Trump, my name is Janaína Pascoal. Ah, quem tem telhado de vidro, não manda uma dessa, né, Janaína Pascoal? Até pouco tempo, você estava mandando mensagezinha para o Trump, para o Elon Musk, para todo mundo, cara. Vocês mandavam. Vocês sempre fizeram isso daí. Quem mais passa vergonha tentando falar em inglês com gringo é o pessoal da extrema-direita. Eles sempre fazem isso. Já teve o Nicolas Ferreira mandando uma dessas para o Elon Musk. Já teve o Marcelo Van Hatten. Até o Eduardo Leite, lembra? Hi, Elon Musk, thank you. Sobre as antenas que mandaram lá para o Rio Grande do Sul. O presidente Lula, o governo federal, fazendo todo um corre para salvar o Rio Grande do Sul. Mas ele foi agradecer o Elon Musk. Aí tem também o Eduardo Girão mandando para o Elon Musk. Ah, Elon Musk, I am Eduardo Girão. Mudou até a pronúncia. Falando no púlpito do Senado. É, utilizando o púlpito do Senado Nacional para pedir ali subserviência, para ser subserviente ao Elon Musk. Aí é complicado, cara. Sim. Sim. A gente tem a extrema-direita toda.